E aí, modo noite, modo noite, viado, modo noite, modo noite, viado, na saideira, caralho, aí é God, modo noite, porra, logo na final, última, caralho, aí é o mute Ô, tu é tão lube que morreu antes de escurecer, cara É mesmo, agora cai safe, Flash, nem compensa, nem compensa, nem compensa cair na treta, nem compensa cair na treta, cai safe, cai safe, para nós, para nós poder pegar o trem Porque vai que você dá um azar e morre, velho Não, eu vou soltar o modo noite não, né, você não curtiu? Não, eu vou colocar o vídeo sim, mano Eu sei, eu tô zoando, eu tô se mirando Maroco, velho, bagulho é top pra caralho Eu tô aqui no modo cinema aqui, velho Bom, todos fazem stream menos eu Botei o meu gráfico no máximo aqui também Quem que pegou a moto aí, velho A diferença não é peça Me leva aí, Fuzzy, Fuzzy, Fuzzy Ô, Fuzzy, capeta, pera aí Ô, Maria Hambúrguer, ô, Maria Hambúrguer Mano, pelo amor de Deus, vê se arrumou a visão noturna aí, senão não tá fudido É, pelo menos um vai ser o outro Aí, Fuzzy, tá bom? Passa pra mim ou pro Baraka, que como o Baraka tá fazendo live, ele mostra Eu achei que só ia ter na casa ali, pô Eu e o Baraka fica dividindo qualquer coisa Tem cara aqui? Ai, que susto, viado Nossa, mano, não me mata do coração, não, velho Eu achei que tinha ido os três na moto, mano, mas um ficou aqui, mano Não, sou um moto de dois Pô, o David quase me matou do coração aqui, viado David não, você, né? Ah, tá, beleza Eu quero ir ali em Zak Busca o Baraka também, que ele dá pra uma acompanhante aí É o UberX Ele é... É de barato se compartilhar Sim, sim Tem barulho Não, minha mãe veio na porta Não, peguei modo noturno Tá, tchau, tchau, mãe Não, não, modo noturno Não, agora você não vai me atrapalhar, não Pode dormir, mãe Para aqui, para aqui Vamos lutar aqui mesmo, nessas casinhas Ah, cara, minha mãe veio aqui na porta já mandando dormir Eu já falei, vai entrar em você, velho Modo noturno, se não fosse modo noturno, de boa O que é isso, velho? Ah, não, tem nem uma palha É uma pistola Olha lá, veja, quase deu uma tuvelada de direita aqui Porque eu sou do Karate Zueira Não, agreda um sazão, velho, gente Lá pra cá, ó Na moral, porque tem pouco tempo Sobe aí, sobe aí, o Baraki, David Calma, calma, tem loot aqui ainda, moço Não, mas, vamos Encarna aqui, encarna aqui, passa aqui, passa aqui Correndo aí, um loot Mata, mata Aí, tem arma, tem arma, loot ele, loot ele, o Flash Deixa eu deixar, porque eu tô precisando, pera aí Tá Só vê aí, só vê aí Vamos pra lá que tem mais loot, o Baraka Cadê? Mano, falta só dois casinhas Vamos olhar logo, falta dois casas só, porra Não, mas é só duas casas, mano Ah, essas casas eu já olhei, já É a casa do fundo, só a casa do fundo eu olhei Vem, vem, vem Deixa eu ver aqui Tá tudo certo Nossa, mentira aqui, tá acabando a gasosa, velho Mas dá tempo de chegar Tá na merda, tem um carro na frente aí, um bugzinho Tinha sempre um, dois que ficava assim, velho Achei, 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 achei a visão noturna Achou, ah, eu ia falar que a gente divide Tem gente atrás dos prédios aqui, pô, é player Enemies ahead Traz do muro Mano, não tem um barramo pra trocar não, David É melhor não arriscar não, velho Não é player não É player ou não é? Desce Não, pô, ele correu tão rápido Eu já tô, eu já tô divisando o turno já Eu também, mas tô precisando de uma arma melhor Porque eu só tô com a OMP Tô de OMP e de mini-catoro M16, pega esse, ah, tô indo Ó, o sal começou a descer E cadê o Fuso? O Fuso tá tipo Ele nem tá falando, velho Vai lá pra cima do burro Da atualização pra vocês O Everest? Pô, achei gasolina, ó Vem, vem, David Vem, David Solta, David Meu Deus do céu Vem, David, tá enrolando O sal vai baixar, pô A gente quer gravar Sobe logo, é, velho A gente quer gravar Vem, vem, boquinha de veludo Iha Ó, alaranjadinho, enredou O carro dá pra dirigir, velho Só faltou A física do carro mudou total Eu vou atravessar a ponte aqui Vou pegar o Everest, velho Oxe, tá nazis, hein? Ó, já tá escurecendo um pouco, ó Ele ativa só o... Já, é, do segundo pro terceiro, guys Já, vila pra esquerda aí Pra não tomar de Jorge o povo Sobe do morro Use esse vidro, garoto Ah, é, tá bom Ó, tu monta o piquenique Monta o piquenique Monta o piquenique A gente tem que ficar na ponta aqui, ó Tipo o Rei Leão, tá ligado? Os três escolhidos aqui, ó Pô, olha lá, o horizonte Aqui, aqui Nossa, eu travei pra caramba, hein, velho Por causa desse cara aqui Podia mostrar o sol baixando, né, velho Já tô vendo aí É período da tarde, então O sol não tem período da tarde Pô, o pôr do sol é lá pra FW É, eu tô vendo, mas não tem sol Tem gente só o pôr do sol, mas não tem o sol mesmo baixando Aí, ó, vai começar a escurecer bem perto do baraco Vem perto que eu vou fazer uma thumb aqui, ó Vem junto com o David Calma aí, calma aí Deixa eu aparecer nessa thumb Sim, sim, então vem cá Ele e ela também Aí, ó Meu Deus Tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui Pô, não é assunto aí não, bot Ai, escureceu Escureceu, porra Corre, corre Eu quero, eu quero, eu quero Tem um carro vindo aqui Vai ser no Instagram, tá? Eu sou assim que eu acabar lá Eu vou mandar o link Eu vou postar a porta, beleza? Você não tem nenhuma red dot sobrando Porque eu tô sem nada Tem red dot? Não Fuzilei o carro Não quebra as chamas Não fala O carro tá mandando sozinho Sobe aí que eu vou descer o morro Vamos fazer um desafio depois Todo mundo jogar com Night Viser Sem Night Viser Vamos fazer sem Night Viser Calma aí Pera aí, eu Nossa, olha o drop Olha o drop amarelo Olha o drop amarelo Olha o drop amarelo lá Caraca, vermelhão, amarelo aonde? 130, olha lá, ó Vermelhão Vermelho? Pra você tá vermelho? Vermelhão Porra, pra mim tá verde Ah, né? Verde? Verde é um Night Viser Pra mim, na verdade, com Night Viser ligado pra mim tá tudo verde Mas o drop tá vermelho Vermelhaço, velho Esquerda, vai pro drop, vai pro drop, vai pro drop, pô Vamos pegar esse drop Tem gente atendido lá, porra aqui Porra aqui, porra aqui Porra aí não negativou, porra aí não negativou Porra aí não negativou, porra aí não negativou Ah, tá alaranjado mesmo Olá Tomei muito Já era Já era Já era Boa, nice, nice Vamos pegar os lutes deles Que eles tão bem munteados Pô, vocês ouviram a coruja? Eu ouvi, tem coruja e lobo Caralho, mano O Shiro de noite batendo no chão De Night Vision Sai a fumaceira da porra Não, o vermelho é quando acerta Ê, ganha a kill Lá, lá, lá Tão negativo, tretando com alguém Tão trocando com outros caras já Eu vou dar uma recuada aqui, pô Mano, dá uma recuada, 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 isso aqui vai dar ruim Vai dar ruim, tá todo mundo sem colete, sem capacete, tô na merda, velho Tô vazante, tô vazante Assistindo o vídeo, o Baraka foi fazer de sair dele O Baraka foi fazer de sair dele Ó, o tiro aí na frente Tem tiro, onde? Mano, o David tá mais emocionado que eu Ele tá vendo tiro onde não tem, passou Tira, 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 tira Olha a avião tacando bomba Tem tiro aí na frente Tem tiro aqui mesmo, tem tiro aqui mesmo Tira o modo noturno Acabou o modo noturno Já tá amanhecendo aí Tá em cima, tá em cima, tá em cima Tá em cima, em cima, em cima Dentro, em cima Aqui também tem, aqui também, aqui também tem Boa, boa, finalizamos Aqui também tinha, ele tava tirando aqui, ó Tá, eu vou entrar aqui na casa que os caras estavam Lá no drop, lá no drop, lá no drop Tem mais de um, tem mais de um Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, David Eu tô sem kit, pô Vem, David, vamos abrir por aqui, ó Eu taquei kit aqui, ó Eu taquei kit aqui, vem cá, vem cá Alguém abre comigo aqui, ó Não tem como eu ir aí, mano Alguém tinha que abrir comigo aqui, velho, foi melhor Eles tão safe, hein Eu vou tentar chegar aqui Meu Deus, o carro passando aqui, sem dar um Ô, Fuzzy, tu tem um kit? Ô, o Baraka tá sozinho, a gente tem que ir Caralho, acabou minhas balas Você precisa de bala do que? Eu posso te arranjar Tem que se comer Tem que se comer o que eu tenho aqui Muita Baraka God, Baraka God Finalizei um monte de cara ali, velho Já tava caído e matei um que tava em pé Derrupei um monte, velho Você deve tá com uns 7 kills já, né? Não, tô com 6 só Mano, deu uma merda da porra ali, velho Caraca Achou o cara? Vamos ganhar essa porra, hein, mano O Night Vision desativou sozinho E aí, Baraka, já tem dentro Ele ativa e desativa Onde do Vagalume? Tá boando, tá boando Os títulos dos meus vídeos Os títulos dos meus vídeos É tudo drogado, velho Teve um vídeo que era assim Só não ganha quem perde Nossa, bonito demais Amanhecendo, velho Né, mano? Nosso passarinho Nosso passarinho Passa aqui Ai, que susto É vocês, porra É o Flash Avançadão aqui O Flash, viado Só tem mais 4 3 Eu tava muito atrás de vocês, mano Vocês fizeram tudo na final aí Eu fiquei, tipo, mano Booteando ali Parece que o cara mandou pra mim Barra ganhar, mas Como que funciona? Eu tenho que aceitar Fazer alguma coisa? Como é que é? Uai, o gás tá nerfado, velho Onde do Vagalume Tudo com o rabo piscando Pra mim tá nerfado, velho Olha só Eu tô rodando um kit O fado é que ele tá mais barato Mais barato Mas enfim Mas agora ele encostou Agora ele encostou aqui, viu, filho Agora vai doer Nossa, mano Agora eu rodei Rodei, rodei, rodei Se isso aqui eu não rodo, não Ai, ele tá atrás, Flash Ele tá ali no montanho ali, po Flash é doido ouvindo o passo O cara tá lá na PKP, caralho Tá em 215 lá na safe Valeu Caraca, você foi nos 45 Oh, Deus Oh, Deus Oh, esse gás tá violando Tô junto com o barato aqui Chama ele pela mão, chama ele pela mão Chama ele pela mão Chama ele, chama ele Ative a ver onde ele tá Taca um copo da Moia toda, pera aí Não, não, ele vai sustar Ele vai sustar, ele vai sustar ele po Ó, o que é ele tem? Ó, ele tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, taca, taca, taca A maths é que cacude show Ele vai matar, no cacude show Ele vai matar, ele não vai... Ô, brother Ô, brother Brother, não mata não, mata não Tá com a tower de x1, po Tá com a tower de x1, boi Bora no soco O bro não soca, a gente tava gravando. A gente tava gravando. A gente tá gravando, pô. Ah, mas para, pô. Ah. Boa, boa. Não, mas tranquilo, tranquilo. De repente, eu não já, já, já. Não, o cara acha o quê? Que vai matar nós quatro, véi? Ele acha que vai matar nós quatro. Só pode, véi. É. Vai, foi da hora, foi da hora. O que é? Top, top do Harry Clayson. Isso aí, tira. Acho que cresce um pouquinho e quem sobrevive. Tchau, tchau.